Já vou colocar, plantar uma sementinha aí na sua cabeça, aí na sua casa, para você analisar suas atitudes, analisar as suas ações, certo? E ver o que você tá fazendo de errado aí, ou se de repente você nem sabe, né? Essa aula aqui vai te ajudar demais, tá bom? Então, se você tá começando sua carreira agora, ah, eu quero começar a vender bolo caseiro, porque eu quero ter uma renda bacana, quero trabalhar em casa. Então, se você tá começando a sua carreira de boleira profissional, né? Ou quer começar, assista essa aula, que vai te ajudar muito. Você vai começar sem esses erros, tá bom? E se você já vende bolo, de repente você já é minha aluna, ou então não é minha aluna ainda, preste muita atenção, porque a gente vai falar sobre erros ocultos, né? Então, isso pode estar acontecendo aí na sua carreira, aí na sua profissão, aí no seu negócio, e você não tem nem noção disso, tá bom? E ó, eu tenho certeza que você, que de repente aí tá com as vendas não tão boas quanto você gostaria, você vai se encaixar em algum desses erros que eu vou falar aqui hoje, tá certo? Bom, então hoje a gente vai falar sobre os cinco erros que podem acabar com as suas vendas. Minha receita de bolo de limão não dá mais certo. Será que é porque eu troquei a marca do fermento? Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento quando a gente for fazer as receitas, né? Por preparar as receitas, principalmente se você tá fazendo isso profissionalmente, é o que? A marca dos ingredientes, exatamente. Porque o bolo, o resultado do bolo pode sim oscilar conforme a marca dos ingredientes, tá bom? Existem mudanças, né? Entre uma marca e outra, isso pode influenciar no seu bolo. Em se tratando de fermento, com certeza isso é possível, mas ainda, eu tenho algumas marcas de fermento, por exemplo, que eu não gosto de usar, porque eu acho que os meus bolos não crescem tanto quanto quando eu uso a marca que eu sempre costumo usar, tá certo? Então isso pode ser sim um problema que pode ter acarretado num bolo de limão que não deu certo. Agora eu tenho algumas observações. Tá fazendo um bolo de limão que vai gelatina, o que você precisa fazer? Bater essa emulsão e imediatamente finalizar a receita. Ou seja, colocar, acrescentar a farinha, acrescentar o fermento, colocar na forma e levar pro forno. Você não pode, se você tá trabalhando com gelatina na massa, você não pode bater essa emulsão e deixar no liquidificador, igual a gente sempre faz nas outras receitas, né, que pode ser feito, e deixar aquela emulsão ali esperando, descansando, tá? Por quê? Porque senão o seu bolo vai assar, vai crescer, vai começar a assar, vai crescer e vai murchar antes mesmo de você desligar o forno, antes mesmo de você tirar o bolo do forno, tá certo? Outra coisa também é a seguinte, se de repente, eu não uso suco de limão no bolo, tá? Então se de repente você tiver substituído aí algum ingrediente no seu bolo pelo suco de limão, né, e esse bolo está murchando, pode ser o suco de limão. Exatamente. Eu não uso suco de limão porque eu acho, primeiro, deixa o bolo azedinho, então conforme vai passando o tempo ele vai ficando ácido, azedinho. Como geralmente eu faço minhas massas com iogurte, no caso desse bolo de limão, se a gente, o iogurte é ácido, certo? Então se a gente juntar mais a acidez do suco de limão, mais o fermento químico, gente, isso vai virar uma bomba, isso pode crescer e murchar no seu forno, tá? Então é por isso que eu não uso suco de limão e talvez esse também seja aí o seu problema, tá? Suco de limão e o excesso de fermento. Os meus bolos incham, ou seja, crescem somente de um lado, o que pode ser o problema de quando o bolo incha do lado, ou seja, cresce de um lado e não cresce do outro, pode ser forno, ou seja, o seu forno está mais quente desse lado do que deste lado. Esse lado que está mais quente vai crescer menos e o lado que está mais friozinho, ou seja, menos quente vai crescer mais, tá certo? O que pode ser também forno desnivelado? É, talvez aí seu forno esteja num desnível, né? No chão, por causa do chão, ou simplesmente por causa da grade mesmo do forno e pode, seu bolo pode estar ficando torto assim, tá certo? Outra coisa muito importante, isso aqui é uma dica, tá? Eu não sou técnica de forno, mas eu vou falar aqui. Se seu forno for a gás e você estiver passando por esse problema, que é o bolo crescer mais de um lado do que de outro, o que você vai fazer? Sabe aquela parte, geralmente é uma tipo placa de zinco, aquela parte inferior do forno que separa o interior do forno da chama, né? Geralmente tem tipo uma forma assim embaixo, né? Você retira aquilo ali, pega uma escova, escova de dente velha, escova de roupa, escova que você tiver aí e passa nos queimadores, tá? Por quê? Porque talvez esse lado que o queimador esteja mais fraquinho, que o fogo esteja mais baixo, pode estar entupido, pode estar sujo. E aí você, às vezes, passando a escovinha, pode ficar igual, né? Pode melhorar aí. Outra coisa bacana de você fazer é tirar essa parte de baixo do seu forno, ligar o forno, pra ver onde a chama está mais alta e mais baixa, tá bom? Porque onde a chama estiver mais alta, seu bolo vai crescer menos. Onde estiver mais baixa, seu bolo vai crescer mais. Por quê? O fermento, ele é ativado com o calor e com a umidade, né? Então, o que que acontece? O bolo, ele precisa de tempo pra crescer. Se você tem o forno muito alto de um lado, é um forno baixo do outro, né? Ou médio, ou ideal. Esse forno que tá alto aqui, ó, o bolo vai crescer, ou, aliás, vai assar antes de crescer.